Fernando Matins com as últimas informações em áudio e vídeo para você que nos acompanha pela internet. Oi, Fernando. Olá, Tiago. Nesse momento, uma retroescavadeira começa a retirar aí o começo desse trabalho de limpeza do local, começando pelas beiradas, pelas bordas. Há um caminhão estacionado e esta máquina pesada vai tirando os primeiros escombros bem aqui da esquina da Rio Branco com o Largo do Paissandu. Vão sendo tirados esses escombros para, inclusive, facilitar o acesso dos bombeiros à área central do desabamento. Isso porque nesse núcleo é onde está mais quente, onde há maior caloria e, portanto, também podem haver pequenos focos de incêndio desde ontem, né? Onde mais de 30 horas passadas desde o início desse incidente por aqui. Então, enquanto os bombeiros do outro lado, um pouco mais adiante, continuam no trabalho de resfriamento, essa região bem aqui da ponta do Largo do Paissandu já começa a receber esses primeiros trabalhos de retirada do entulho, do ferro retorcido e também do concreto. Essa é a novidade por aqui. Além disso, a gente também destaca que os bombeiros, inclusive, trabalham com essa hipótese de um acidente doméstico ter sido a causa desse incêndio. Segundo as palavras dos bombeiros, o secretário de segurança, Magno Alves, que agora há pouco falou nessa entrevista coletiva, transmitida também pelo Jornal da Manhã. Provavelmente foi esse acidente, pode ter sido uma briga de casal, um botijão de gás pode acabar tendo explodido também, uma panela de pressão. Isso vai ser apurado, segundo disse, o próximo, o próprio secretário. A questão é que em situações de moradia como essas, moradias precárias, submoradias, isso torna-se um agravante, porque as ligações elétricas são clandestinas, os botijões de gás muitas vezes são armazenados de maneira não mais adequada. Portanto, essa é a preocupação da Prefeitura que vai fazer, segundo a Defesa Civil, uma grande vistoria. Nos 70 edifícios que são ocupados irregularmente na cidade, são as informações do prefeito Bruno Covas, em uma avaliação emergencial para que não ocorram casos como o que nós estamos noticiando aqui desde ontem. São 70 prédios que estão ocupados, invadidos na cidade de São Paulo, segundo a Prefeitura, que vão passar por ações emergenciais a curto prazo, segundo o prefeito Bruno Covas. Vão ser coletadas informações para que se evite situações como essa, segundo as palavras também do secretário da Habitação, Fernando Schuker. Por aqui, a cena é essa. Começa o trabalho de limpeza aqui do local onde caiu o prédio depois desse incêndio na madrugada de ontem, Tiago. Fernando Martins, bom trabalho pra você.